Olá pessoal, aqui é a Pathy, estou de volta com as aventuras de Tintin e Haddock, o Gê está aqui do meu lado e falam oi. Oi galera, tudo bem? Nós, como tínhamos falado no último vídeo, nós vamos começar a completar e pegar o que está faltando nas faces. Então nós vamos fazer meio que um speedrun para poder pegar todos os artefatos que faltam. Então vamos lá, bora lá. Vou tentar fazer bem rapidinho aqui para não perder tempo, pegar só o que está faltando e chegar no fim. Porque senão vai ficar muito cansativo. Porque não tinha como a gente pegar logo de começo, né? Aqui você pode ver que está faltando... Um sapato, que no caso era a Carta Fiori que pegava, né? A gente não conseguia pegar. Não vou pegar essas coisas, porque a gente já pegou tudo. Aqui eu vou ter que matar todos, né? Não vou poder abrir a porta, então eu vou deixar. Echoposms. Ai, caramba, isso deve lá. Gracious. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ae pegamos o sapatinho aí a gente antes de vir aqui a gente fez um teste para poder ver se dava para a gente sair já da fase e continuar mas não dá deixa eu pegar aqui o nosso amigo diamante pelo menos opa O que é isso? O que é isso? Ah, fui apertar o botão. Ah, fui apertar o botão. Ah, fui apertar o select pra poder ver se eu tava tudo pegado. Aí ele caiu no buraco. Ele deu pra frente e cai no buraco. É, mas eu não passei ela. Lembra, né? É. Ai, meu Deus do céu. Ah, seu mole, você não pega o negócio? Ah, mano, vou na porrada ali mesmo. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu estou com uma energia aqui. Ah, como assim? Quem me bateu? Ah, eu peguei com o Tintin Nossa, não importa a minha vez Chegamos Chegamos Aeita Acabou Aeita Conseguimos Vamos aqui para a segunda fase Não Nem viu o que falta Duas engrenagens de sapato Aeita 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 Eu não vou conseguir lembrar onde está tu. Só aquela que eu lembrava que era a casta-feira que tinha que pegar o sapato. E aí? O que é isso? 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 O que? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?